Tá, vamos lá então. Então a gente fechou aqui na última aula, né? Falamos aqui, fizemos uma breve introdução ao Node, né? Falamos de vários elementos dele aqui, de como que é um servidor web e tudo mais. E agora, a gente vai entrar no topo fundamental do Node, que é a questão do Event Loop, né? Vamos falar bastante sobre isso aqui hoje, sobre processamento assíncrono. Vamos falar bastante sobre essas coisas aqui hoje. Vocês estão acompanhando a tela aí, não estão? Estão, né? Beleza, beleza. Então, olha só, pessoal. Na grande maioria das linguagens... Deixa eu só... Na grande maioria das linguagens, a gente tem, assim, essa abordagem aqui, né? Que é, assim, para tratar as várias requisições que o usuário faz a uma dada aplicação, a gente tem uma abordagem multi-thread, né? A gente abre uma thread para tratar cada aquisição, certo? Isso aí é o que funciona para o PHP, para o Python, para o Java, né? Para várias linguagens, certo? Então, assim, está aqui o cliente 1, o cliente 2 chegando, né? Para... Acessando a aplicação. E aí, uma thread é aberta para cada um deles para fazer tratamento dessa requisição, né? Para responder aquilo que está sendo equiçado pelo usuário, certo? Nessa abordagem aqui, as operações de I.O. elas são bloqueantes. Isso é, num dado momento ali, da thread 1, por exemplo, tem um código ali sendo executado. Se aparece um código de leitura de alguma coisa que está em disco, você vê, assim, é uma operação de I.O. necessária, por exemplo, para acessar o banco de dados, acessar alguma coisa em disco. Então, o código, ele para e fica esperando aquele dado do disco vir para ele continuar a execução. Isso é um I.O. bloqueante, né? O que a gente tem trabalhado até então, com Python, tudo que é linguagem funciona assim. Se, num dado momento do código, você precisa ler algum post em disco, então o teu código para e fica aguardando a leitura do disco ser feita para e continuar o fluxo de execução normal do código, certo? E, na verdade, assim, quando a gente tem servidores web, que a gente está tratando esse contexto, servidores web, por exemplo, por mais que o PHP não esteja preparado exatamente para usar essa abordagem aqui, assim, aí ele apiore, você não pode, por exemplo, assim, ali apiore não vai criar uma thread para cada usuário, mas, por exemplo, como o PHP ele roda, por exemplo, dentro de um Apache, geralmente dentro de um servidor web, o próprio servidor web vai fazer isso, né? Ele vai aceitar ali uma dada linguagem, uma linguagem, por exemplo, como o PHP, e aí para cada usuário que chega naquele servidor web, como, por exemplo, o Apache, o próprio Apache vai inicializar ali, né? Uma instância do PHP para você poder tratar, né? Aquela aquisição, tá? Essa é a abordagem convencional. Então, olha só, nesse código aqui, esse código é feito em Python, certo? A gente pode até pegar esse cara aqui, vamos pegar esse cara aqui e executar esse cara aqui, vamos lá. E aí, eu vou, peraí. Eu vou criar um diretório novo aqui, vou botar aqui, event.look. E aqui eu vou criar um index.py, certo? Aqui, e aí, aqui dentro, eu vou criar um cara chamado semana.txt. E aí, eu vou botar lá, né? É domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, quinta. Sexta, sábado. Certo? Um arquivo de texto normal aqui, certo? Tá, aqui eu copiei esse código aqui, né? Se a gente for executar esse código, aqui, eu vou entrar aqui em event loop, né? O event loop, ele ficou fora aqui do Node, né? Ficou dentro do Node, mas tá bom, vamos lá. Node event loop. Eu dou aqui comando python3 index.py, e olha só o que ele fez, né? Ele fez a leitura do disco, do arquivo aqui, nessas duas linhas, né? Aqui ele abriu o arquivo, aqui ele leu o arquivo, né? Todas essas duas operações são bloqueantes, todas as duas requerem ali um acesso no disco. Essa aqui é para verificar se o arquivo existe, se pode ser aberto para leitura e tudo mais. Esse aqui, ele fez uma operação de disco para ler o controle do arquivo, tá? E vocês veem, né? Que assim, primeiro é impresso os dados do arquivo aqui, nessa linha. E depois é que ele continua a execução ali, né? Continua a execução do código, tá? Então assim, vê que essas duas operações aqui, elas são operações mais demoradas, né? Requerem acesso a disco, mas o código em python espera. Ele vai esperar, o continuo aqui só vai ser executado após, né? A abertura do arquivo, leitura dos dados e impressão desse conteúdo, tá? É assim que funciona a maioria das linguagens, como vocês já sabem. A grande maioria das linguagens funciona exatamente dessa forma aqui, certo? Tá? Essa abordagem bloqueante, bloqueante por quê, pessoal? Porque o fluxo de execução do python aqui é bloqueado na hora em que ele precisa fazer um acesso ao I.O. Porque nesse momento aqui ele vai esperar a requição ser feita, tá? Nesse momento aqui ele vai esperar a operação de I.O. ser concluída. Então, nesse momento o fluxo de execução está bloqueado, a gente diz, tá? E a gente diz também que as operações aqui são síncronas. No sentido de que primeiro é executado isso, depois isso, depois isso, depois isso. Segue o fluxo de cima para baixo, sem nenhuma variação. Isso aí é uma operação, são operações síncronas, tá? Beleza? Mas no Node não é bem assim. O Node a gente tem assim uma forma de trabalhar bastante diferente, tá? E aí nesse curso, tá, pessoal, eu estou dando muita prioridade para explicar aquilo que é diferente na linguagem. A ideia é essa, né? Porque na grande maioria das coisas a gente já sabe a programação, a gente conhece a sintaxe. Eu já apresentei a sintaxe de JavaScript para vocês. Mas aqui eu estou mostrando aquilo que difere de outras linguagens, mesmo porque isso aqui é uma parte essencial do Node. A gente só vai ser um bom programador de Node, assim, o JavaScript com Node, no caso, se a gente conhecer bem isso aqui. Então, é um tópico muito importante, tá? Então, veste bastante atenção nessa... Nisso que eu estou falando aqui. Então, assim, no Node a gente não tem múltiplas threads para tratar a requisição de usuário. Como a gente tinha aqui, né? Abrir uma thread para cada usuário. Aqui não. É uma thread só. É uma thread só para tratar todas as requisições de todos os usuários. Isso aqui por padrão, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar a forma, assim, de a gente criar vários processos aqui para a gente tratar as requisições de usuários. Mas por padrão, a gente tem uma thread só e o nome dessa thread é Event Loop. Tá? Loop de evento, certo? É uma thread só. E aí, por exemplo, o cliente 1 chega aqui, ele vai ser tratado com essa thread. O cliente 2 chega aqui, ele vai ser tratado com essa thread aqui. É uma thread só, tá? A diferença, né, aqui, que assim, apesar de ser uma thread só, as operações de IO são não bloqueantes. Por quê? A gente tem aí uma thread só para tratar aqui todas as requisições de usuários. Mas quando surge uma dada operação de IO no meu código, o Node, ele vai abrir uma thread separada para tratar aquela operação de IO. Certo? Então, assim, aqui no meu código apareceu uma operação de IO, então o Node vai abrir uma thread aqui para tratar aquela aquisição. Então, aqui a gente tem múltiplas threads, não é para tratar cada usuário. É para tratar as múltiplas operações de IO sendo feitas ali, assim, nas diversas requisições. Esse cara aqui, quem possibilita isso aqui, é a LibiUV. Então, lembrados, eu falei da LibiUV no começo do... Aqui, ó, esse cara aqui, ó. Eu falei que, assim, o Node.js é baseado na Indie V8 do Google, na LibiUV do C++ e a LibiUV que possibilita, por exemplo, essa questão de você abrir threads separadas para tratar as requisições ali de IO, certo? Deixa eu passar aqui de novo. Beleza, pessoal? Aí é claro, assim, né? Aqui, essas operações de IO, elas são bloqueantes, né? Assim, elas são... Elas travam ali a thread, né? Enquanto, assim, não termina a operação. Mas o importante é, o Event Loop, ele não pode ser travado por uma operação de IO. Por quê? Porque o objetivo desse cara aqui é tratar todas as requisições de todos os usuários. Todo usuário vai passar por aqui. Então, eu não posso fazer a operação pesada aqui. Esse cara aqui não pode fazer... Um usuário não pode tomar conta desse troço aqui, tá? Porque esse aqui vai ser a responsável por tratar todas as requisições de todos os usuários, tá? Então, a gente diz, né? Que o Node.js é um ambiente de execução single thread, single thread, certo? Que no background usa múltiplas threads para executar códigos bloqueantes de IO. É exatamente isso aqui, tá? Então, olha só esse código aqui, ó. Vamos lá, vamos programar aqui. Vamos programar aqui para a gente ver aqui a diferença entre aqui o Python e o JavaScript, certo? Vamos fazer o import aqui do readfile. Readfile, ele é uma função ali da biblioteca FS, file system, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Readfile. Aqui eu passo o path do arquivo que eu quero ler, digamos que seja semana.txt, certo? E aqui eu vou passar, né, um callback. Um callback aqui para essa função. Aí, esse cara aqui, esse callback, ele recebe dois parâmetros. Um é um parâmetro de erro. Caso dê algum erro nessa leitura aqui, esse objeto vai ser preenchido com os dados do erro, tá? E outro é uma informação sobre o dado sendo lido lá no disco. Vou botar aqui data, tá? Então, vou botar aqui console.log data. E aqui, pessoal, vou botar assim, ó, né? Console.log continua, né? Seguindo aquele negócio lá que está no código Python, certo? Aí, olha só, node.index.js. Opa, pera aí. Console.readfile. Aqui eu tenho que botar o tf8. Tá aqui, agora sim. Porque, na verdade, são três parâmetros, né? Aqui a gente tem que colocar o tf8. Tá aqui também. Ah, tá aqui também o tf8, tá? Então, olha só. Vocês estão vendo que aqui, né? A gente requisitou a leitura em disco. O readfile vai ser necessário você abrir ali o arquivo e ver o conteúdo dele, certo? Mas como isso aqui é uma operação de I.O. bloqueante, eu vou passar a bola para uma thread. Uma thread vai ser aberta para tratar essa equação. Enquanto isso, o código node está continuando, ele continua executando. Ele não para aqui. Isso aqui não fica travado, esperando o dado vindo do disco, não. Ele continua isso aqui imediatamente após ele ter aberto a thread para tratar essa aquisição. E é por isso que continua aqui embaixo, olha só. Está aqui em cima, olha só. Continua aqui. Você está vendo que assim, quanto que no Python continua a aparecer lá embaixo, porque a coisa é síncrona, aqui é assíncrona. Esse cara aqui é executado antes desse cara aqui, tá? E assim, a thread é aberta para tratar essa aquisição. E aí quando a thread termina a leitura, esse callback aqui é executado. Certo? Esse callback aqui é executado logo após a leitura ser concluída. E é por isso que assim, depois do continua, esse cara aqui, ele é impresso, tá? Deixa eu só liberar alguém que chegou aqui. Certo, pessoal? Está vendo como é diferente? Então assim, essa questão de assincronicidade, ela é muito importante no mundo node. Então é bem importante a gente já criar uma familiaridade com isso aqui. Eu lembro assim, com meus primeiros contatos com o node, eu tinha uma... Assim, leva um tempo até a CC habitual, porque é diferente, né? A gente está acostumado a trabalhar de uma outra forma. Mas o fluxo de execução é esse, né? Lê aqui, ele percebe que é necessário abrir uma thread, ele abre a thread. E ele agenda isso aqui, essa função para ser executada após a thread retornar com o dado requisitado em disco. Aí ele continua o fluxo de execução, imprime esse troço aqui. E aí depois, quando a thread finaliza a operação de disco, ela executa esse callback aqui. E é assim que vai funcionar, assim que funciona aqui com o node, tá? Bom? Alguns métodos de IO do node também possuem versões síncronas, bloqueantes, né? Então, assim, da mesma forma como tem o file, o int file, eu também tenho o int file sync. Então, vamos botar aqui, por exemplo, o int file sync. Aí, esse cara aqui não precisa de callback, né? Porque ele é síncrono. Será que ele é síncrono? Caso ele vai... Ah, int file... Aliás, esse cara aqui, né? Const data. Console.log. Data. Está vendo? Olha só. O continue vai vir depois, né? E aqui, é... E aqui, né? Ele está imprimindo o conteúdo que ele pegou do disco. E agora eu pergunto para vocês, vale a pena trabalhar com esse troço, com essa abordagem aqui no node? Não vale a pena de jeito nenhum, pessoal. Por quê? Porque no node, eu tenho só um event loop para tratar de todo mundo. Quando você tem uma operação de I.O. ali, e tem várias pessoas usando aquela aplicação, usando aquele sistema, então, todo mundo vai esperar você terminar essa operação de I.O., né? Essa operação de I.O. vai bloquear o event loop, e o event loop só vai se liberar, se liberar novamente quando essa operação terminar, tá? Então, assim, no node não serve isso. No node, a gente tem que realmente colocar a operação de I.O. para uma thread separada tratar. E por isso, a gente não usa essa abordagem 5 aqui, a não ser que, por exemplo, o teu sistema seja mono-usuário, né? Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa ali que não requer vários usuários sejam ao mesmo tempo, você pode usar essa abordagem aqui. Por exemplo, se você está trabalhando aqui com JavaScript para fazer alguma coisa aqui de machine learning, sei lá, uma coisa que não é um sistema multi-usuário, só uma coisa que você vai rodar ali, então, você pode usar essa abordagem. Mas, se você estiver trabalhando com programação web, no caso, fazer um sistema web, então, não. Você não pode fazer isso de jeito nenhum, tá bom? Então, ok. No entanto, o uso dessas funções deve ser evitado, né? Deve ser evitado, aliás. Pois bloqueiam o event loop para outros usuários, certo? E aí, essa questão do bloqueio do event loop, eu vou mostrar com esse algoritmo aqui, tá? Porque, assim, olha só. Esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo onde ele tem uma carga de execução de CPU muito alta. Aqui, a gente vai calcular um milhão de números primos. Nesse cara aqui. E aí, assim, não existe operação de IO, mas mesmo assim é muito demorada, porque são um milhão de números primos. E vocês vão ver, né, que, assim, ele vai bloquear, né? Nesse caso, ele vai bloquear o event loop para os outros usuários. Porque, como esse troço demora muito, enquanto a... Assim, eu vou abrir aqui, né? Vou executar esse código em duas janelas separadas. E aí, enquanto um não terminar, o outro não inicia. Porque, quando um começa, bloqueia o event loop para todos os demais usuários, tá? Vamos programar esse troço aqui, vamos lá. Então, assim, olha. Aqui, eu vou dar o npm install isprime number. Esse cara aqui. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui, lá no npmgs, né? Sempre legal a gente dar uma olhada ali. O programador do Node está sempre ali, né, npmgs, verificando o pacote, né? Escolhendo coisa para utilizar. E, como eu falei, né? Assim, tem... No Node tem pacote para tudo. Você vai ter também algum pacote ali para descobrir esse número a prima. Na verdade, tem vários pacotes para descobrir esse número a prima. Esse aqui é um que eu selecionei, tá? Ele até tem... É antigo, né? Ele é antigo. Geralmente, a gente não escolhe o pacote antigo, tá? Isso é uma desvantagem, certo? Porque o código não é mantido mais. Mas isso aqui é uma coisa simples e eu quero só mostrar um exemplo para vocês. Então, não tem problema. Dá para acessar o repositório dele aqui. Dá para ver que é antigo também. Não é... Assim, não tem novos commits desde 2018, certo? Então, tá. Mas, vamos lá aqui. Eu vou instalar esse cara. Tá. Beleza? Aí, vamos lá. Import isprime from isprimeNumber. Eu vou importar o createServer. Server from HTTP. Certo? São só esses dois. Aqui eu vou criar, né? É... Igual eu fiz de manhã. Vou fazer um let client 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 é igual a zero. Esse cara aqui, a função desse cara vai ser mapear ali. Todo mundo está chegando ali. Todos os clientes que vão usar a aplicação, tá? E aqui eu vou criar, né? Assim, const server. Server é igual a createServer. Esse cara aqui vai receber um callback. Recebendo os argumentos rec e rei. Aliás... É, rec e reis. Deu um boio aqui agora. Eu estava achando que talvez o hash seja antes do rec, mas não. É rec e reis mesmo. Tá? Resposta... É... Objeto contendo os dados de requisição do usuário. Objeto contendo os dados da resposta para o usuário. É... Criei aqui o servidor. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer... É... Console.log É... Cliente Número Tal Client Certo? Então assim, sempre que o servidor web, ele for inicializado para um dado cliente, um dado usuário, no caso, tá? Client aqui, no caso, é usuário, tá? Ele vai imprimir isso aqui para mim, tá? E aqui eu vou incrementar esse cara, olha só. Vou incrementar esse cara e a cada momento eu vou... Vou conseguir ver ali qual é o ID do usuário, né? Qual é o número do usuário que está chegando ali no meu servidor web, tá? Aí eu vou botar aqui let, é... Number Esse number aqui eu vou utilizar, né? Para... É... Assim, basicamente eu vou sair percorrendo os números naturais de zero até em diante E com esse number aqui, de zero em diante com esse number aqui E aí eu vou verificar se o number da vez ele é primo ou não, tá? Então assim, esse cara aqui inicialmente vai ser zero Eu vou ter uma variável aqui para descobrir, para guardar, né? A quantidade de primes, primos, que já foram descobertos aqui na minha aplicação Por enquanto é zero Eu vou fazer um while aqui, olha E aí todo o processamento vai ser dentro desse while aqui e ele vai ser pesadão, olha só Eu vou ver assim, quanto o QTD prime, se ele for menor ou igual a 1 milhão? Você vê que o Node permite a gente fazer isso aqui, né pessoal? Colocar esse cara aqui para você ver de base, assim, para você no olhômetro aqui ver a separação, né? Esse cara aqui, ele é 1 milhão, tá? Você pode ver até isso aqui, olha só Se eu botar aqui assim, tá vendo? Ele aceita como 1 milhão, tá? Então, esse cara aqui você pode utilizar para te ajudar a descobrir que número é, tá? Aí assim, olha Se number is prime Se o número for primo E aí eu vou incrementar esse cara Né? Então assim Eu estou, a cada loop aqui Eu estou incrementando o number Certo? E verificando se esse cara é primo Se ele for primo Eu vou incrementar esse cara aqui Para dizer, não, eu já encontrei mais um primo aqui E aí eu vou encontrar 1 milhão de primos A ideia aqui é encontrar 1 milhão de primos, certo? E depois eu vou dar aqui um console.log Aqui Find number at position 1 milhão Aliás, aqui não Aqui eu vou dar resposta para o usuário Res.end Eu aqui Eu estou colocando res.end Eu posso já enviar uma coisa para o usuário Antes eu tinha falado para vocês ainda Colocar assim, né? HatchWrite E depois res.end Mas o fato é que no próprio res.end Eu posso colocar alguma coisa também, tá? Res.end Aqui eu vou botar um espaço Aliás, aqui não é vírgula, aqui é mais E aqui eu vou colocar Number Certo? Isso aqui Numbre aqui Depois desse loop aqui Esse number aqui vai guardar, né? O número primo na posição 1 milhão, né? Tá? Na posição 1 milhão aqui, tá? E depois eu vou aqui Andar um server.listing Na porta 3030 Beleza, pessoal? Então assim Aqui Esse cara aqui Ele é É uma operação Que não é de I.O. Mas ele bloqueia o ventiluvio O ventiluvio vai ficar um tempão aqui Para encontrar esses 1 milhão de número primo Certo? E vocês vão ver aqui Né? Que a A execução De um segundo cliente Só começa quando a do primeiro cliente termina Então vou dar aqui, ó Node Index GS Tá ouvindo aqui A porta 3030 Vou botar 3033 Então Certo? Isso aqui Aí vamos lá Olha só Eu vou botar aqui, olha Curly HTTP Dos pontos Barra, barra Tocalhost Localhost Dois pontos 3033 Então assim Eu colo aqui Vai fazer uma questão Para esse cara Mesma coisa aqui, né? Tá só Comecei aqui E comecei aqui Tá vendo? Só o cliente 1 Começou por enquanto Tá vendo? Opa Fechou aqui, né? Só o cliente 1 Começou por enquanto Tá vendo? E agora ele terminou aqui E agora que começa o cliente 2 Tá vendo? Ele só começa a tratar o cliente 2 Depois que o cliente 1 termina Tá vendo? Como operações Que exigem muito processamento Elas bloqueiam aqui O event loop E aí quando bloqueia o event loop Num usuário Aqui vai conseguir usar esse troço A não ser que A coisa seja desbloqueada Tá? Então assim Note funciona assim Tá pessoal? Um event loop só Uma thread só Para tratar todo mundo Então a gente tem que ser Tem que ter muito cuidado Para não bloquear o event loop Tá? Não bloquear o event loop Beleza Vocês conseguiram entender o exemplo, pessoal? Também tá, né Ingra? É Cansada, né? Tá, beleza É Vamos lá Note que por padrão O node possui apenas o event loop Sendo executado em apenas Um núcleo do processador Certo? É só um núcleo Só um processo Ali para tratar Todas as aquisições No entanto A gente tem ali Assim Não lembro exatamente Que versão do node Mas a partir de uma dada versão Eles criaram ali Um módulo chamado cluster Que permite a gente A gente Instanciar Nossa aplicação Em mais de um core Ali da minha CPU Da CPU Inicializar a aplicação, né? Assim A gente pode Aqui criar Um Assim Inicial Inicializar o node E aí Nesse próprio processo Que é inicializado Ali você cria uma série De outros processos Através desse fork Aqui, ó Você faz um fork E aí Na medida que você faz um fork Ele cria ali Um novo processo Rodando, né? Por exemplo Uma nova Uma nova Um novo core de CPU Vamos usar esse exemplo aqui Para a gente ver Isso aqui acontecendo, tá? Então assim O que eu vou fazer? Tá? Isso aqui travou O meu event loop Isso aqui travou Completamente O meu event loop Eu vou Usar esse mesmo código aqui Mas dessa vez Eu vou criar Vários Processos Para que a minha aplicação Seja tratada Por vários ali, né? Vários instâncias Do node, certo? Por vários event loops No caso Então, ó Eu vou aqui, ó Import cluster From cluster Tá? E aqui Aqui também Eu vou fazer Import CPUs CPUs From OS Essas CPUs aqui É uma função Na OS É de sistema operacional, certo? CPUs aqui É uma função Que me retorna Um array Contendo os cores Dados sobre os cores Ali Da minha CPU Tá? Essa informação Você pode pegar Aqui também, né? Cat Proc CPU Fala só Aqui ele mostra, né? Por exemplo Aqui mostra Que a minha CPU Ela tem 16 núcleos Núcleos, né? De 6 cores Do 0 ao 15, né? Tá? É Então É Tem essa Tem essa Essa função Aqui vai te retornar Essa informação, tá? Então vou até fazer isso aqui Let Let Qtd CPUs É igual A CPUs Né? Esse cara aqui É uma função Que vai te retornar Um array Como se que retorna um array Você já pode até acessar Aqui, né? A Assim O tamanho do array Tá? Isso vai te dar Aqui a quantidade De CPUs Da tua máquina Certo? Aí pessoal Olha só É O que eu vou fazer aqui? Quando eu Executo aqui, né? Index Eu vou inicializar um processo aqui É o processo que eu inicializei Esse processo aqui É o que a gente chama de Processo Master, né? Ou então Processos primários Primário E aí Dentro desse processo primário Eu vou criar Novos processos Um processo pra cada CPU Pra cada corde CPU Então o que eu vou fazer? Olha só Eu vou usar isso aqui, olha C cluster Pronto Pessoal, olha só Aqui Aqui eu tô usando Olha só O node Pression A versão 14, né? Recentemente Trocaram aqui Antes era Is Master Você tá vendo até que tá aqui Tá aqui Colocaram uma linha aqui Porque esse cara aqui Ele foi substituído Por Is Primary Is Primary Ele foi substituído, né? Só que eu não sei se Nessa versão Do node aqui Isso tá valendo Assim Não sei qual a versão Que vai ser Se vai ser a Master Ou Is Primary Então eu vou deixar Esse cara aqui E aí se der um erro A gente muda aqui Porque ele tá falando assim Olha Dentro da versão 16 Tá vendo? Eu vi isso Na aula de manhã Hoje Eu fui dar esse exemplo Na aula de manhã E vi que na versão 16 Mas assim Na aula de manhã Eu ainda não entendi Assim O que que tá valendo Aqui ainda Mesmo porque Assim Tive uns problemas Na de manhã Mas vamos tentar Is Master Aqui Aí se não funcionar A gente muda Aqui pra Is Primary Tá? Pessoal Na verdade Assim Tem vários projetos Que estão mudando Né? Assim Sempre que tem Assim Essa terminologia Master E Slave Eles trocaram Tem trocado Né? Assim O GitHub também Né? GitHub Quando você criava Uma branch Ali Antes era Branch Master E agora Quando você cria A principal branch Do teu repositório É a man Né? Isso aí Tem muito a ver Com Essa terminologia Né? Que remete Por exemplo A escravidão Né? Então Pessoas podem Sentir Ofendidas Em relação A essa terminologia Né? Master Slave E aí Eu acho Super legal Também Assim Se tem pessoas Que se sentem Ofendidas Com isso Eu acho Super justo Sair mudando Né? Então Assim Eu vou Colocar Smaster Aqui Mas se não Funcionar Né? A gente Troca Para Sprimary Mas eu acho Que vai funcionar Porque eu estou Usando a versão 14 Aqui Tá? Tá Então Assim Se O meu O meu processo Aqui O processo Que estou O processo Que está rodando Aqui É aquele Que eu Inicializei Aqui Diretamente No meu console Esse cara Aqui Vai ser True E aí Nesse caso Eu vou É Criar Um processo Separado Para cada Core de CPU Da minha máquina Certo? Então Let i É igual a Zero E Menor Que GTDs CPUs E Mais E E Aqui Que eu Vou Fazer Olha só Eu vou Fazer Cluster Ponto Fork Então Se O meu Processo É o Primeiro O principal No caso Eu vou Forcar Fazer Um Fork Do Processo Fork Acho que a maioria De vocês já conhece Essa terminologia Fork Justamente Quando eu tenho Um processo Eu faço Um clone Daquele processo Tá Então Eu vou Fazer Um Fork Do Processo Aqui Tá Se For Processo Master Eu vou Fazer No caso Aqui Fazer Um Fork Para Cada Core CPU Mas Se Não For Primary Se Não For Primário E Aí Sim Eu vou Colocar Esse Code Aqui Dentro Olha só Aí Sim Vou Botar Esse Code Aqui Dentro Certo? Então Assim Esse Código Que Vou Inicializar Aqui Olha Index DS Ele Não Executa Esse Cara Aqui Porque Isso Aqui Vai Ser Tudo Para Ele Mas Esse Próprio Cara Aqui Ele Vai Fazer Um Fork Aí Vê Que Assim Quando Eu Faço Um Fork É Esse Próprio Que Executa Tá Pessoal Isso Aqui Que Vai Executar Assim Um Fork É Um Cone Do Process Cone Única Diferença Que Aquele Que Eu Estou Fazendo Fork Os Novos Processos Esse Cara Aqui Vai Ser Falso Porque Ele É Como É Agora Deixa Eu Ver Aqui Agora É Isso Não Tem Um Isso Ah Is Worker Is Worker Aqui No Caso É Os Caras Que Foram Criados Aqui Após A partir Desse Fork Aqui Tá Então A opção Até Fazer Isso Aqui Olha Isso Que Daria Certo Is Worker Tá Mas Vamos Deixar Assim Enquanto Depois Eu Acho Depois A A Trocar Para Mel Aqui Pelo Que Eu Vi De Manhã Vamos Ver Aqui Pode Falar A Linha 7 A 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 Aqui Bota Consolio Ponto Log Aqui Vou Botar Aqui Por Exemplo Vou Botar Aqui Dentro Tá Para Exemplar Só Uma Vez Consolio Ponto Log Mas Tem 16 Tá Tem 16 Porque A Gente Viu Lá No CPU Info Lá Do Proc Lá O Linux Ele Tem O Linux Ele Tem Diretório Virtual Que Esse Proc Aqui Que É O Diretório Virtual Ele Não Tem Assim Ele Não Tem Uma Existência No Disco De Verdade Ele É Uma Espécie De Sistema De Arquivo Virtual Lógico Que Ele Monta Isso Aqui Todas As Informações Na Hora Que Você Está Acessando Ele Não É Uma Coisa Em Disco Não Aí Quando Por Exemplo Eu Faço Cate CPU Info Ele Vai Na Minha CPU Vai Verificar Como É Como É Como É Funciona A Coisa Minha CPU Lá Por Exemplo Aqui É Intel É 1 7 Tudo Mais Aqui Tá Falando Isso Tá vendo Então 16 Novos Processos Certo Entendi É Espandita Pergunta Luiz Seu Tá Então Vamos Ver Aqui Se Inicializa Beleza Calma Não Salve Aqui Deixa Eu Salvar Aqui Ó 16 Olha Só Ele Primeiro 16 Aqui Que É O Número De CPU Aqui Do Meu Processador Número De Corte Número De Corte Aqui Da Minha CPU Certo E Aí Ele Criou Então 16 Camaradas Aqui Pra Ajudar A Tratar Questões Dos Lábis Certo Então Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Executar Esses Caras Aqui De Novo Certo E Aí Vamos Lá Olha Só Aqui Tá A Saída Dele Né Vou Botar Aqui Para Executar Vou Botar Aqui Para Executar Tá Vendo Como Os Dois Imprimiram Cliente 1 Aqui Pessoal Os Dois Olha Só E Os Dois Estão Executando Ao Mesmo Tempo Olha Só Vai Sair A Saída Quase Mesmo Tempo Olha Só Tá Vendo Você Vê Que Os Dois Foram Processados As Dois 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 Então Por que Que Ele Imprimiu Imprimiu Cliente 1 Aqui Pessoal E Não Cliente 1 2 Alguém Sabe Me Dizer Ele Que Imprimiu Cliente 1 E Não Cliente 1 2 Aqui Isso É Isso Aqui Por mais Seja O Mesmo Código Mas Esse Cliente Aqui Essa Variável Ele É Único Em Cada Cor Né É Esse Código Todo Aqui Sendo Executado De Forma Independente De Cada Cor Então Para Cada Cor Você Vai Ter Um Cliente Zero Ali Então É Então Esse Aqui É O Primeiro Cliente Que Chegou Nessa Minha CPU Esse Aqui É O Primeiro Cliente Chegou Naquele Nessa Outra Cor Que Tratou Dessa Aquisição E Funcionou Né Eu Fiz Exatamente Esse Código Aqui E Não Funcionou Por Que Eu Usei Ao Em Vés De Utilizar O Curly Aqui Eu Usei O Chrome Né Usei Chrome Para Rodar Isso Aqui E O Chrome Ali Meu Chrome Está Configurado Para Que Se Tem Ali Uma Equição A Um Dado Servidor Que Está Demorando Eu Não Vou Estatar Uma Nova Equição Naquele Mesmo Servidor Aí Não Funcionou Esse Exemplo Aqui Só Depois Da Aula Que Eu Fui Me Tocar Que Que Tinha Acontecido Tá Então Assim Esse Exemplo Não Funcionou De Manhã Aí Depois Eu Testei Com Firefox Testei Aqui No Terminal Funcionaram Direitinho Esse Exemplo Aqui Tá Beleza Então Pessoal Então Está Aqui O Exemplo Aqui Para A Gente Criar Vários Processos Assim Uma Saída Bem Bacana Para A Gente Quando A Tiver Uma Aplicação Rodando Ali Recebendo Vários Usuários Certo Commando Cluster Fork Cria Um Novo Processo Com Seu Próprio Event Loop Exatamente Que A Gente Tem Então Aqui 17 Event Loops Aqui Rodando Um Master Quer dizer Um Primary Certo Um Primary Vamos Aqui Já Se Do A Além Possibilidade De Você Criar Processos Né Você Também Pode Criar Processos Leves Né As Famosas Threads Né O Node A Partir Da Versão 12 Ele Suporta Isso Então Você Vai Ter Ali Né Uma Um Pacote Chamado Work Threads Né Um Pacote Não Porque Já Vem Instalado Por Padrão Node Né Uma Coisa Que Exemplo Aqui Ele Verifica Se A Thread Que Está Sendo Executada Aqui É A Principal Se For Principal Eu Vou Criar Aqui Uma Nova Thread Aqui Thread Chamada Worker Tá Uma Nova Thread Com Esse Mesmo Arquivo Com Esse Mesmo Código Aqui Tá E Aí Aqui Ainda Na Thread Principal Eu Vou Aguardar Mensagens Das Threads Que Assim De Quando Receber Uma Mensagem De Outras Threads Eu Vou Imprimir Essa Mensagem Aqui No Console .log Tá E Aí Se Não For A Thread Principal Se Eu Abrir Nessa Linha Aqui Um Novo Processo Com Esse Mesmo Código Ele Tamb E Esse Envio De Mensagem É Possível Aqui Também Tem Aqui Pelo Que Eu Lembre Ele É A A Gente Usa Cluster.send Para Enviar Mensagem Se Não Me Engano Tá Pessoal Cluster.send Para Enviar Mensagens Aqui Mas Assim Dá Para Enviar Mensagens Aqui Utilizando Nessa Mensagem Entre Processos Utilizando Essa Abordagem Aqui Também Tá Apesar De Isso Ser Mais Claro Para Strides Beleza Pessoal Então Vamos Aqui Agora Vou Mudar De Assunto Aqui Apesar De A A Sincronicidade Porque Assim A Sincronicidade Cria Assim Uma Você Vai Precisar Programar O Teu Código De Forma Um Pouquinho Diferente Da Por Exemplo Uma Coisa Que Pode Acontecer É Isso Aqui Você Tem O Que A Chama De Callback Hell Que É Assim Por Exemplo Se Você Quer Aqui Por Exemplo Fazer Um Processamento Em Torno De Dados Que Você Coletou De Várias URLs De Várias Fontes Ali Na Web Você Precisa Colocar Digamos Assim Você Vai Precisar Fazer Esse Encadeamento Aqui Primeiro Você Pega O Dado Da URL1 URL1 E Quando Você Pega Você Inicializa Um Callback Para Assim Que Vai Ser Executado Após Pegar Esse Dado Aí Você Faz Uma Coisa Dentro Desse Callback Você Bota URL2 E Por Aí Vai Você Está Criando Aqui Uma Barriguinha Certo Você Vê Seu Código Está Crescendo Para Direita Isso Aqui Não É Uma Coisa Legal Convenmos Que Isso Aqui Não É Uma Coisa Legal Assim Não É Tão Simples Leio Isso Aqui E Aí O Node Tem Algumas Algumas Formas De Facilitar Os Aumentos Códigos Desse Jeito Aqui Tá Vamos Ver Isso Aqui Executando Pessoal Vou Aqui Fechar Aqui Esse Cara Aqui Aí Aqui Olha Só Eu Vou Criar Os Arquivos Aqui Olha Eu Vou Criar Logo Porque Eu Vou Usar Em Vários Momentos Aqui 2. . 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 Esse Cara Aqui Eu Vou Colocar Conteúdo Igual A 1 Esse Cara Aqui Vou Criar Conteúdo Igual A 2 Esse Cara Aqui Conteúdo Igual A 3 Esse Cara Que Conteúdo Igual A 4 Beleza Pessoal Uma Coisa Que É Sempre Legal A Gente Fazer Aqui Dentro De Event Duplo Eu Tenho Um Outro Projeto Então Assim Eu Vou Dar Npm Init traço Y Para Ele Criar Aqui Um Package De Ponto De JSON Para A Gente De Forma Que Assim Sempre Que Eu Quiser Aqui Dar Um Node Index Ponde S Ao invés De Dar Esse Comando Aqui É A Gente Pode Vim Aqui No Package Pond JSON E Fazer O Seguinte Olha Só Aqui São Os Esquitos Que A Gente Pode Rodar Via Npm Então Por Exato Comando Npm Start Ele Vai Executar Aquilo Que Então Aqui Eu Vou Botar Por Exato Node Traço R Es6 Para Cargar Nosso Código Es6 Lá E Aqui Eu Vou Colocar Index Ponto De S E Aqui Nem Coloquei Ainda O S 6 Bom Vamos Lá Eu Vou Botar Aqui Npm Install Install S 6 Eu Estou Achando Estranho Porque Eu Estava Usando Esse Cara Aqui Até Então Estava Usando Import Ele Estava Aceitando Estou Estranho Agora Isso Aqui Mas Enfim Depois Dei Isso Deve Ser Coisa De Mais Recente Eu Achei Estranho Particularmente Mas Tá Bom S Me Aqui Beleza Tá Então Assim A partir Deste Momento Quando Eu Der Npm Start Ele Vai Executar Isso Aqui Tá Vendo Tá Vai Executar Isso Aqui Então Beleza Vou Cancelar Esse Troço Aqui Vamos Aqui Para Código E Vamos Lá Olha Só Criei Esses Quatro Arquivos Aqui Certo Olha Pessoal Isso Aqui Tá Uma Bagunça Vocês Vão Vendo Que Aqui Eu Tenho Um Node Ele Tem O Pacto De Pacto JSON Aqui Aí Dentro Dele Tem Event Loop Tá Uma Bagunça Pessoal Na A gente Cria Um Projeto Dentro De 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 Cada Diretório Separado A gente Não Cria Um Projeto Dentro De De Projeto File Pra Ler Esses Arquivos Acabei De Criar Um Dois Três E Quatro From FS Aí Vamos Lá Read File Ponto Ah Aliás Ponto Não Aqui Eu Vou Colocar O 1.st E Aqui Eu Vou Colocar O Error E O Data Data 1 Pra Diferenciar Dos Dados Que Eu Vou Obter Dos Arquivos 2 3 E 4 Aqui Eu Vou Dar Aqui Dentro Olha só Aqui Dentro Eu Vou Colocar Dentro Do Meu Callback Eu Vou Colocar Um Outro Cara Assim Dentro Desse Cara Que Eu Vou Colocar Isso Aqui Dentro Desse Cara Que Eu Vou Colocar Aqui Eu Vou Botar 3 E 4 Só Mente Pode Estar Caixando Aqui Pra Direita Aqui Vou Botar 3 Etc Eu Gosto De Trabalhar Assim Com Só Dois Espaços Na Tabulação Então Assim Acaba Não Crescendo Tanto Pra Direita Mas Assim Eu Passo De Trabalhar Só Com Dois Espaços Aqui Aqui Eu Vou Fazer Olha só Aqui Dentro Eu Vou Criar Aqui Por Conte Soma Aí Ele Vai Aqui Olha Quando Eu Faço A Leitura Com Wait File Assim Esse Cara Aqui É Ele Eu Vou Precisa Converter Esse Cara Para Um Dado Numérico Tá Então Vou Precisa Fazer Isso Aqui Olha Passer 20 Tá E Aí Deita 1 Mais Deita 2 Mais Deita 3 Mais Deita 4 E Aí Vamos Dar Aqui Um Console.log No Soma Console.log Soma Certo? Então Tá Aqui 10 Né? Então 1 Mais 2 Mais 3 Dá 6 Mais 4 Dá 10 Certinho Dá 10 Aqui Certo? Tá Vendo Pessoal Como O Código Funcionou Mas Tem Essa Inconvenência Né? Assim Você Coloca Vários Callbacks Um Encadeado Com Outro Fica Meio Estranho Né? Aí Vamos Estudar Aqui Quais São As Possibilidades Que A Linguagem Dá Pra A Gente Fugir De Coisa Assim Tá É Esse Callback Real Também É Chamado Código Hadouk Tá Piada Aqui Node O Mundo Node É Cheio De Piada Né? Cheio De Memes Aqui Código Hadouk Hadouk É No Nos Jogos Ali Antigões Nem Sei Se Tem Esse Jogo Ainda Então Tem Esse Código Hadouk Que A Gente Evita E Pra Evitar A Gente Tem As Promise Promise É Uma Alternativa Que A Gente Tem Para Evitar Aquele Tipo De Código Vamos Tentar Entender Elas Aqui Eu Vou Tentar Explicar Para Vocês Qual É Das Promise E Depois Vou Mostrar Como Que A Que Pode Utilizar Para A Gente Resolver O Problema Do Callback Real Tá Só Ver Se Tem Alguma Pergunta Aqui É Work. Send É O Felipe Para Enviar Mensagens Via Processos É Eu Fiquei Em Dúvida Mesmo Eu Fiquei Em Dúvida Eu Fiquei Em Dúvida Se Era No Process Mas Eu Acho Que Não É No Process Não Acho Que Deve Ser A Eu Realmente Não Lembro Não Há Muito Tempo Que Eu Vi Isso Então Tá Vamos Lá O Que Eu Vou Fazer Aqui Né Assim Só Explicar Primeiro O Que É Uma Promise Para Vocês Eu Vou Apagar Esse Troço Aqui Todo Aqui Vou Apagar Esse Troço Todo Aqui Aí Assim Olha Só Aqui Só Console. Log Então Lá Tem Esse Console.log Mas Vamos Olha só Aqui A Ideia Eu Vou Criar Aqui Uma Variável Chamada Promise E Esse Cara Aqui Vai Receber New Promise Vocês Já Vão Entender Tá Pessoal New Promise Certo E Esse Cara Aqui Ele Recebe Como Parâmetro Um Callback Contendo Dois Dois Elementos Resolve E o Reject Então A Promise Aqui Esse Cara Nessa Classe Digamos Assim Ela Recebe Um Callback Contendo Ali Dois Argumentos Que É Resolve E Reject E Aqui Dentro Eu Vou Fazer Por Exemplo A Minha Apoeração De Ior Dentro Desse Callback Certo Dentro Desse Callback E Assim Se Eu Conseguir Ler O Arquivo Em Disco Né Se Essa Operação De Ior Que Não Der Erro Eu Vou Dar Por Exemplo Resolve Indicando Que A Promise Ela Foi Resolvida Ela Foi Concluída E Eu Vou Passar Para Ela Aqui O Data 1 Se Der Algum Erro Se Erro Né Por Exemplo Se Erro Né Se Erro Aqui Não Tiver Vazio Eu Vou Chamar A Função Reject Para Indicar Para Promise Para Indicar Que A Promise Ela Não Foi Satisfeita Promise É Promessa Certo É Promessa Então Assim Uma Promessa Por Exemplo Quando Você Faz Uma Operação De Ior Você Com Uma Promise Você Está Criando Uma Promessa De Que Tá Eu Vou Retornar Esse Dado Para Você Mas Essa Promessa Ela Pode Falhar E Se Falar Você Vai Chamar Aqui O Erro O Reject Aliás E Se A Promessa For Satisfeita Se Ela For Concluída Você Vai Resolver A Promessa Passando Dado Que Você Leu Ali Do Disco Certo Tá Então Isso Aqui É Uma Promise Aqui Promise Você Pode Faz O Seguinte Ó Você Pode Usar O Dem Aqui Esse Dem Ele É Executado O Callback Que Passo Aqui Ele Executado Quando Esse Resolver Aqui Ele For Executado Quando Esse Resolver For Executado Isso Quer Dizer Que A Promise Ela Cumpriu A Promessa Dela Então Após Essa Promessa Ser Cumprida Esse De Passar Passar Para Esse Data Aqui E Aqui Eu Posso Dar Por Exemplo Console.log Data Pessoal Olha só É É Embolado Né Vocês Vem Assim É Um Pouquinho Confuso Para Quem Não Está Habituado Com Isso E Vai Continuar Sendo Embolado Durante Um Tempo E Vocês Vão Precisar Assim Com A Prática Assim Criar Familiar Com Isso Porque É Embolado Mesmo Tá Eu Mesmo Confesso Que Durante Um Tempo Assim Fiquei Meio Perdido Com Essa Ideia De Promise Até Que Um Momento Você Se Acostuma Com A Ideia Certo Mas Assim Vocês Vão Já Entender Vou Passar Vários Exemplos Aqui Hoje Para Vocês Entenderem Melhor Que É Isso Aqui Eu Estou Só Mostrando Como Passer Int De Então Tá Aqui O Tá Vendo Peguei O Dado Lá No Disco Certo E Olha Só Vou Fazer O Seguinte Vou Botar Aqui Console .log Oi 1 E Aqui Eu Vou Botar Oi 2 Certo Oi 1 Aqui E Oi 2 Certo Vou Exemplar O De Certo Aqui Vocês Estão Vendo Assim Que Aqui Eu Defini A Promise Deve Definir Uma Promessa Aqui De Que Em Algum Momento Esse Cara Aqui Vai Conter Os Dados Que Eu Quero Que Vão Vim Lá Do Disco É Uma Promessa Apenas Eu Coloquei Console.log Oi 1 Aqui Ele Tá E Aqui Eu Configurei Que Quando O Data Quando A Promessa For Cumprida Quando Essa Promessa For Cumprida Esse Callback Vai Ser Executado Tá Mas Aqui Eu Não Faço Nada Eu Apenas Agendo Essa Coisa Que Para Ser Executada Quando Essa Promessa For Cumprida Então Então Já Vem Para Cá E Imprimo Oi 2 E Quando A Promessa For Cumprida Ele Vai Aqui Imprimir Isso Aqui Tá Vocês Ainda Não Estão Entendendo Pessoal Vocês Vão Entender Como É Que A Olha Só Ele Vai Dizer Que Nesse Momento Aqui Né A Promessa Ela Tá Pendente Ainda Ela Não Foi Concluída Ainda Tá Ela Não Foi Concluída Ainda Então Ela Só Vai Ser Concluída Né Quando Ela For Concluída Esse Callback Vai Ser Executado Mas Isso Aqui Olha Né Isso Aqui Se Eu Colocar Aqui Dentro Se Eu Colocar Esse Cara Aqui Dentro Aí Ele Tá Vendo Isso Aqui É Uma Promessa E O Valor Que Foi Politida É 1 Mas O Dado Tá Aqui Dentro O Dado Tá Nesse Argumento Aqui Tá Aí Olha Só É Eu Posso Também Usar O Cat Pra Tratar Os Erros Que Podem Acontecer Dentro Da Promessa Então Vou Botar Aqui Por Exemplo Consor .log Errou Então Assim Se Esse Rejet Que For Chamado Então Não Vai Ser O Den Que Vai Ser Executado Vai Ser O Cat Tá Então Vamos Colocar Aqui Por Exemplo 10.st Esse Cara Não Existe Então Vou Executar Aqui E Isso Que Vai Imprimir Aqui Pra Minha Um Erro Né Com A Mensagem Aqui Olha Dizendo Que O Arquivo 10.st Ele Não Existe Então O Cat Foi Executado E Não Esse Cara Aqui Por Que O Que O Resolve Não Foi Executado Foi Executado Dentro Da Formes Foi O Reject Tá Mas Beleza Pessoal Vamos Lá Vamos Aqui É É Entender Aqui Eu Vou Fazer Aqui Olha Só Eu Vou Aqui Criar Um Promise 2 1 Aqui 2 Aqui Pra Ele Retornar O Conteúdo Do Segundo Arquivo Certo Do 2.3 Estrela Então Aqui Eu Tô Dizendo Que Assim Quando Eu Tinha Esse Cara Aqui Por Enquanto Quando Esse Cara Aqui É Promise 1 No Caso For Concluído Então Eu Vou Imprimir O Dado E Vou Retornar Aqui A Promise 2 Vou Retornar A Promise 2 Como Esse Cara Aqui Ele Tá Retornando Uma Promise Eu Posso Aqui Encadear Um Novo DEM Apenas Porque O DEM Anterior Ele Tá Retornando Uma Nova Promise Certo? Então Assim Se Executar Aqui Agora Promise Is Not Defined Promise Promise Ah Que Doe Ó 1 E 2 Tá Vendo Olha só Esse Cara Aqui Executado Primeiro E Depois Isso Aqui Executado Tá Vendo Como Assim Encadeou Aqui Olha só Primeiro Vou Guardar Promise 1 Aí Quando Ela For Satisfeita Eu Vou Aqui Vou Retornar Promise 2 Nesse Caso Aqui Eu Vou Ter Acesso Aqui Ao Contudo Do Segundo Arquivo Vocês Estão Vendo Que Agora Meu Código Não Tá Mais Crescendo Para Direita Né Pessoal Tá Crescendo Aqui Para Assim Para Baixo Né Tá Mesmo Assim Isso Aqui Ainda Tá Muito Confuso Né Se Tivesse Assim Se Fosse Meu Primeiro Contato Com Isso Eu Já Passei Por Isso Também Eu Sei Que Isso Aqui É Muito Confuso Do De Que Tá Mas Assim A A Ideia Realmente É Vocês Começarem A Mexer Com Isso Vocês Irem Criando Familiar Idade Tá Aqui Para Sim Ficar Ao invés De eu Criar Dois Promises Assim Dessa Forma Aqui Eu Vou Criar Aqui Uma Função Eu Vou Fazer Aqui Pera Eu Vou Fazer O Seguinte Olha Só Eu Vou Importar Desse Jeito Aqui E Aqui Eu Vou Botar FS Ponto Read File Vou Criar Aqui Uma Função Function Read File Que Ela Recebe Assim Um Path Com Parâmetro E Ela Retorna A Esse Cara Aqui Retorna Uma Promise Retorna Uma Promise Returning New Promise E Aí Eu Vou Passar Esse Path Aqui Acho Fica Mais Bíblia Que A A A A A Poder Fazer Isso Aqui O Wite File Aqui Passando Por Exempl 1. EXT Isso Aqui Vai Retornar Uma Promise Isso Aqui É Uma Promise Exatamente Porque Ele Retorna Uma Promise Aqui E Aqui Eu Vou Fazer A Leitura Do 2. XT E Aí É Isso aqui também retorna uma promise, então eu posso encadear um DEM aqui, né? Então assim, continua a mesma coisa que a execução, certo? Tá bom, pessoal? Tá, então assim, beleza. Agora, vamos ver aqui uma forma mais conveniente, então, da gente fazer aquela soma, né? Porque a gente não está fazendo aquela soma e somar 1, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Por enquanto, eu estou só recuperando os dados aqui. A gente tem aqui um cara chamado promise, promise.all. Esse aqui é uma função, o método dessa classe promise, é um método estático, né? No caso, por isso eu posso chamar ele diretamente assim. Que eu faço o seguinte, aqui eu passo um array contendo um conjunto de promise, por exemplo, aqui, ó. Então, é, read file 1.st, certo? 1.st, aqui eu vou passar o 2, o 3 e o 4. Então, 1, 2, o 3 e o 4. Você vê que é um array que eu passo aqui. E aí, assim, para esse cara aqui, eu posso encadear também um DEM. Posso encadear o DEM aqui. E esse DEM aqui é diferente daquele DEM lá, que eu tinha usado lá antes. Porque esse cara aqui, ele vai receber um array contendo os dados de todas as formas que eu, ah, que eu botei nesse array aqui, ó. Nesse array aqui de cima. DEM aqui, 3. DEM aqui, 3. DEM aqui, 4. Certo? Isso aqui, na verdade, é um callback, né? Eu estou tentando fazer assim. E aqui dentro, eu vou colocar, por exemplo, assim, ó. É, const soma. Soma é igual a data 1 mais data 2 mais data 3 mais data 4. E aqui eu posso botar console.log soma. E aí, olha só, ele vai imprimir aqui, 10, tá vendo? Tá só, só recapitulando, pessoal, aqui, ó. Esse promise all aqui, ele, aqui eu coloco um array de promise. E esse DEM aqui só vai ser executado quando todas essas promises aqui forem resolvidas. Quando todas as promises forem resolvidas, é que esse DEM aqui vai ser executado. E aqui dentro desse DEM aqui tem um callback que recebe como parâmetro aqui um array contendo todos os dados provenientes das quatro promises que a gente colocou lá em cima, tá vendo? E aí, aqui eu posso fazer essa soma aqui, tá? Então, vê que assim, é uma forma um pouco mais conveniente do que essa aqui, né? Do que essa aqui. Mas é uma forma bem mais conveniente. A gente, esse promise all, ele é uma forma legal da gente trabalhar com, assim, uma forma legal da gente organizar nosso código aqui, né? Tá? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui. Nenhuma dúvida não, pessoal, por enquanto? Aqui das promises. Tudo certo aí? Tá bom. Então, vamos seguir aqui. Porque, na verdade, a gente tem agora uma forma ainda mais conveniente da gente trabalhar com, é, com a gente, pra gente trabalhar com, é, os, callback hell. Pra gente evitar callback hell, né? Que é o assim, que é o wait, tá? Esse lá de anterior eu tô falando do reject, reject aqui, né, pessoal? Tá? Tô falando do reject aqui, você pode usar o catch aqui, tá? É, quando você tentar acessar ali, quando você tentar cumprir a promessa, mas daí dá algum erro, né, você pode rejeitar. Né? E quando rejeita, você trata essa rejeição, esse erro com o catch, tá? E aí, vamos lá. Vamos falar aqui desse cara aqui agora, então. Do assim que é o wait, certo? O assim que é o wait, ele é o seguinte, vou apagar esse cara aqui, tá aí minha função readfile, né? É, eu vou fazer aqui uma função, olha só, function, digamos, uma função soma, a minha ideia é somar, né, os valores, 1, 2, 3, 4, que eu peguei ali dos arquivos. E assim, uma ideia seria fazer isso aqui, né, const data1 é igual, por exemplo, a... a... readfile... 1.st, isso aqui, obviamente, não vai funcionar, tá pessoal? Eu tô só me adiantando aqui, assim, me adiantando aqui, mas isso aqui não vai funcionar, por quê? Porque isso aqui não são valores no Mac, são promessas, tá? São promise. Então, só me adiantando aqui, vou botar aqui, 1, 2, 2, 3 e 4. E aqui eu vou dar um return, a... data1 mais data... data2 mais data3 mais data4. E aqui eu vou fazer assim, console.log soma. Bem, esse código aqui, cara, não vai funcionar, né? Não vai funcionar, certo? Isso aqui tudo é promessas, eu não posso fazer esse troço aqui, né? É... Eu vou colocar aqui, olha, um oi aqui em cima. Então, ó, é... Desde que tá aqui, né? Esse cara aqui é executado primeiro, depois esse, mas aqui vai dar erro, né? Esse aqui não tá fazendo nada do que a gente quer. E aí, cara, aqui ele concatenou os objetos, foi? Usando mais aqui. Aí isso que ele fez, foi? Tô em dúvida se ele concatenou os objetos aqui, porque ficou estranho, né? Um objeto lá do outro, né? Uma promise do lado da outra. Mas tá bom. E aqui, ele imprimiu depois esse cara aqui, né? Você vê o seguinte, que essa função aqui tá funcionando de forma assíncrona, né? Assim, primeiro executa esse, esse console aqui. Depois o soma, depois o oi2, tá? Mas assim, aqui no Node, a gente tem a opção de criar funções assíncronas. Usando esse prefixo aqui de função. Quando a minha função é assíncrona, Eu posso chamar o await aqui. Await. E aí, assim, esse await aqui, ele vai o quê? Ele vai esperar essa promessa ser cumprida. E aí, quando ela for cumprida, ele vai passar, né? Assim, o dado pra cá. Então, assim, eu vou botar o await aqui também. Await. Await. Então, pessoal, olha só. Quando ele aparece aqui, né? Quando ele passa a executar essa linha. Dentro da função, esse await, ele espera a promise ser resolvida. Então, tudo aqui funciona de forma assíncrona, dentro dessa função assim que aqui. Tudo de forma assíncrona. Primeiro vai ser executado esse cara. Aí eu pego o data1. Depois esse cara aqui. Aí eu pego o data2. Por quê? Porque é que eu tô pedindo pra esperar. Tô pedindo pra esperar o dado vindo a promise. Tá? Então, esse aqui vai ser executado. Depois isso. Depois isso. Depois isso. Mas a função inteira, ela é assíncrona. Isso é. Esse cara aqui, ele vai fugir do fluxo de execução normal. Né? E aí, no código, o código vai imprimir esse cara. Depois esse cara. E depois, quando todas as promises serem resolvidas, é que ele vai imprimir o som aqui. Tá? Então, ó. Opa, peraí. Ah, não. Aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa. Não, tô fazendo besteira aqui. Tô fazendo besteira aqui. Na verdade, sim. O som aqui, ele é uma promise. Ele retorna uma promise, tá? Toda função assim que ela retorna uma promise. Então, assim. Tô fazendo besteira aqui. Na verdade, como eu retorna uma promise, eu tenho que fazer aqui e traço lá. Eu tenho que fazer data. E aqui, né? Eu posso dar o console.log.data, tá? Ó, besteira. Isso aqui é uma promise. Não posso imprimir uma promise assim, daquele jeito, né? Tá vendo? Agora ele imprimiu 10 aqui. Tá? Vocês estão vendo, assim, que esse cara aqui, ele retorna uma promise. E aí, assim, pra eu pegar o dado que é obtido aqui, eu tenho que fazer o den, assim, dessa forma aqui. Igual uma promise normal. Tá? Então, assim, o grande lance é esse, né? Que aqui dentro da função, tudo é síncrono. Uma coisa debaixo da outra. Essa linha aqui só é executada após o término da primeira. Por quê? Porque aqui tem o await. O await, ele tá indicando, ó, espera a promise ser cumprida, pra aí depois você passar a executar a linha 2. Então, assim, dentro da função, tudo é síncrono. Mas, o que eu amo esse cara aqui, o que ele retorna é uma promise, então o próprio retorno aqui da função é uma promise. Né? O retorno da função aqui é uma promise. E aí, no caso, né? Como o retorno é uma promise, você encadeia, você coloca o den aqui, né? Encadeado com o que é retornado aqui pela promise, pela soma, né? Tá bom? Pessoal, deu pra entender ou ficou muito confuso isso aí? É, pois é, Felipe, é confuso mesmo. Eu também confesso que eu também fiquei muito confuso lá no começo, tá? Eu não posso negar isso aí, não. Pode? Ele é do JavaScript. O AssimKawait é JavaScript. E promise também é JavaScript, tá? Ele também é JavaScript, tá? Por exemplo, algumas coisas ali no client, no browser, você não pode, por exemplo, fazer a leitura de arquivo indígena lá, você não pode. Mas, dentro do browser, você tem, por exemplo, a função FET. A função FET ali que você pode usar pra acessar dados ali, né? É de, é, é, online, né? Dados online, certo? Tá vendo como ele retorna uma promise? Olha só. Esse cara aqui retorna uma promise. Então, quando você for usar a função FET, você vai fazer, você vai usar o FET dentro de uma função Async, e aí você vai usar o, por exemplo, o Huawei para aguardar, né? O dado vindo a partir do FET, tá? O FET, ele é uma função pra você pegar, assim, pra você, por exemplo, pra você consumir APIs, por exemplo, tá? É, assim, você consome APIs, por exemplo, usando o FET, tá? Então, assim, é do, é do JavaScript, tá? Não é do Node isso aqui, tá? Não é do Node isso aqui. Apesar de que no Node, você vai utilizar isso aqui o tempo todo, por exemplo, quando você for, você vai usar esse recurso aqui, por exemplo, quando você for, é, é, obter algum dado ali do, é, do banco de dados, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, o, o nosso, é, SQLize, né? Que a gente vai, é o nosso ORM de banco de dados, você vai ver que a maioria das funções do SQLize, elas retornam promise, elas retornam promise. E aí, como elas retornam promise, você vai utilizar esse recurso aqui pra você poder esperar pelo dado que tá vindo ao do disco, tá? Então, assim, a 5-8 é de longe mais conveniente do que você usar as promise puras, tá? É mais conveniente do que essas coisas aqui que a gente viu, né? Promise out e tudo mais, apesar disso aqui a gente usa de vez em quando, né? Mas isso aqui, a 5-8 é de longe, assim, é mais, assim, o mecanismo mais utilizado pra você trabalhar com promise aqui no mundo Node, tá? Beleza, pessoal? Aqui eu botei desse jeito aqui, né? Aqui, aqui, o ideal seria ter colocado um return aqui, né? Não imprimir o valor 1, o valor 2, apesar disso aqui, esse código funciona numa boa também. Tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui são os async awaits. Se preparem que vocês vão utilizar bastante esse troço aqui, né? Principalmente se vocês forem, né, trabalhar com Node aí profissionalmente, né? Beleza. Vamos aqui agora, né, falar rapidamente disso aqui. Isso aqui eu tô passando só porque aqui eu tô passando um exercício pra vocês onde isso aqui é necessário, tá? Aqui, né? Quando você, por exemplo, faz Node index.js e compra o fone, você tá passando argumentos aqui para o Node, na linha de comando, né? Dentro do Node, a gente vai ter ali uma variável chamada process.argv. Esse process, ele é um objeto contendo vários dados sobre o processo sendo executado, né? Por exemplo, ele tem process.pid, que é o pid do processo. Tem várias coisas ali que você pode utilizar dentro desse process, tá? Dentre essas coisas, tem o argv, que é um array contendo dados, assim, dos parâmetros que você utilizou na hora que você evocou aqui o Node, tá? Então, por exemplo, o argumento 0 é o Node, o argumento 1 é o próprio arquivo aqui, aí 2 é ecomp, 3 é o fone e por aí vai, tá? Aqui eu tô falando de, tem page things, mas já falei bastante sobre isso aí pra vocês. Você também pode utilizar o process.standout.write para ler alguma informação da entrada padrão, tá? Por exemplo, do tecado, tá? É uma possibilidade também. E aí pra você imprimir na saída padrão, você dá o console.log, né? Melhor. E aqui esse exercício, pessoal. Desenvolva um programa que aceita o nome de um diretório como parâmetro. Então, crie um servidor capaz de retornar uma página contendo a lista de arquivos e subeditórios e subdiretórios do diretório informado. Então, assim, você vai passar aqui, né, um dado diretório, né, um dado diretório, e você vai criar um servidor web aqui, que quando o usuário acessa ele, ele vai imprimir aqui a listagem de arquivos do diretório informado aqui dentro. Com o parâmetro aqui com o parâmetro aqui pra execução, de execução aqui, né? Tá, pessoal? A ideia do exercício é essa aí. Então, assim, a mensagem é, não se preocupem se isso aqui ficou um pouquinho confuso pra vocês, ou se ficou muito confuso também. Porque isso, a confusão, ela só vai passar com a prática, tá? Ali a gente vai começar a trabalhar. Com isso aqui a gente não vai trabalhar mais não, tá? Promise-CA ou Promise, tudo mais, a gente não vai trabalhar mais com essas coisas aqui não. Mas a gente vai trabalhar bastante com a Sync Await, porque o nosso módulo URM que a gente vai utilizar, ele só retorna a Promise. Então a gente não vai trabalhar com Promise diretamente, mas a gente vai trabalhar muito com a Sync Await, tá? Então, repetindo assim, não fiquem preocupados se for um pouquinho confuso, isso aí é uma coisa que só a prática resolve. E eu sei isso por experiência própria, tá? Porque quando você sai, assim, do mundo síncrono, né? Por exemplo, do parto, do PHP e tudo mais, aí você passa a trabalhar com essa bondade assim, então, assim, é bem diferente, então realmente leva um tempo pra você se habituar, tá? Certo, pessoal? Deu pra entender? Assim, eu expliquei direitinho, apesar do cansaço que eu relatei pra vocês no começo. Deu pra pegar a ideia geral assim, do negócio? Deu, né? Tá bom, tá bom. Semana que vem é carnaval, certo? A gente não vai ter aula no carnaval, nem na segunda, nem na quarta-feira. O próprio Leandro pediu pra gente não dar aula na segunda-feira, apesar de não ser, assim, apesar de ser ponto facultativo, não sei. Geralmente eles soltam alguma orientação na sexta-feira, né, em relação a isso. Assim, porque muitos de vocês podem viajar e tudo mais, né, no carnaval. Mas eu peço o seguinte, né, quem tiver com tempo no carnaval, for ficar em casa, vou ficar em casa, vão adiantando o trabalho prático lá do jogo, tá? Porque, assim, a partir da próxima aula, né, se na próxima semana, na segunda, na próxima semana, na outra segunda, a gente vai começar a falar de Express. E aí já é um outro assunto, né, a gente vai começar a fazer o trabalho final mesmo, né? E é interessante ali você já ter, né, assim, boa parte do jogo implementado, porque senão você vai misturar muitas coisas, né? Porque, assim, desde a primeira, a segunda aula, a gente vai já começar a trabalhar no trabalho final da disciplina, tá bom? Então, já adianta aí no carnaval, quem puder, né, a implementação do jogo, tá, pessoal? Eu mesmo aqui vou trabalhar um bocado no carnaval. Tá bom? Então, assim, a aula era essa aí. Espero que tenha, assim, esclarecido aqui algumas ideias aqui do Event Loop e tudo mais, das promessas. E aí, assim, só com a prática mesmo, tá? Como repetindo, né, só com a prática isso aí vai ficar machucado, tá, pessoal? Obrigado aí, bom feriado pra vocês, bom carnaval. A gente se vê aí na volta, tá? Um abraço pra vocês aí. Obrigado, obrigado pra vocês também. Valeu, tchau, tchau. Bom feriado. Tchau. Tchau. Obrigado.